Música Você é nossa companhia nesta descoberta de Teresina, meu cartão postal. Obrigado, é uma grande alegria estar com você. Teresina, meu cartão postal. Esta série tem o apoio na Prefeitura Municipal e do Convention Bureau de Teresina. Cidade é mais que um lugar para morar. Também deve ser a descoberta de novas emoções ao viver. Eco-poema Teresina pra você. Risonha entre dois rios que te abraçam. Rebrilhas sob o sol do Equador. Esta é a promissora, onde se lançam sementes de um porvir pleno de amor. Música Entre dois rios, o Poti e o Parnaíba, Teresina é uma cidade mesopotâmica. Mas qual o significado urbano e ecológico desta descoberta é o que vamos, juntos, aprender. Vista lá do alto, dá pra ver. Teresina é uma cidade entre rios. O Parnaíba e o Poti abraçam a capital do Piauí. Cidade planejada entre águas, Teresina tem o signo do encontro. Quem procura uma cidade acha Teresina. Aqui, esperanças mudam sinas. Dois rios. Original natureza cristalina. Matéria-prima fluida. Reflexos cintilantes nas retinas. Teresina entre dois rios é também, por tradução, uma cidade mesopotâmica. A antiga região da Mesopotâmia do passado distante estaria onde hoje é o Iraque. Seus dois rios, o Tigre e o Eufrates, abasteceram, com suas águas e margens férteis, a prosperidade dos sumérios e acadianos, assírios, amoritas e caudeus. O novo capítulo da epopeia humana ali foi escrito. Na Mesopotâmia, a humanidade plantou as primeiras experiências com a agricultura. O homem deixara de ser nômade para tornar-se senhor dos campos cultivados. A riqueza daquela gente foi a energia e vitalidade dos seus rios correndo. Um visual emocionante. Relações históricas. Descobertas que fazemos sobre a nossa cidade de Teresina. Parque Municipal Encontro dos Rios. Encontro de surpresas. Diversidade criativa. O turismo aqui chama a atenção de uma boa parte dos turistas. Tem gente de todo lugar do país, de fora do país. Todos que fazem esse passeio gostam muito. Uma personagem. A sua presença desperta sabores quase incontroláveis. Paixão de Teresina. Eu chego aqui no meio da semana a partir das 7 horas da manhã. E só vou sair lá para as 5 horas da tarde. Já o final de semana eu chego aqui 2 e meia, 3 horas da manhã e saio 5 horas da tarde. O mercado da Pissar se tornou um mercado famoso pelos tipos de comida que é feita aqui. Aí vem comer a mão de vaca, a panelada, uma rabada. Descobrir uma cidade diferente é olhar para ela com coisas diferentes. Esta conexão de descobertas faz com que a nossa cidadania aconteça no nosso dia a dia. Teresina Meu Cartão Postal. Estamos juntos com saúde, com paz e energia para você. Teresina Meu Cartão Postal. Esta série tem o apoio da Prefeitura Municipal e do Convention Bureau de Teresina.